E voltando aqui galera, aí eu coloquei dois fios de choque num pedaço aqui ó, o assunto tá secando, vocês veem como é que o assunto tá secando, o gado tá entrando por dentro da água aqui ó, onde o gado tá entrando aqui ó, o gado tá entrando aqui, essa tá boa não tava assim, essa tá boa tava perfeita, nós que amassou essa tá boa aqui pra fazer a cerca, aí o senhorzinho tava pôndo três fios de arame aqui, eu falei rapaz, três fios de arame não vai segurar, eu só não tenho o fio de choque, mas se você tiver, aí ele falou não, eu tenho, aí puxei choque de lá galera ó, de lá de trásão lá, puxei um fio só, esperando a cerca, e aqui eu meti dois fios de choque, o que que vai acontecer, daqui a pouquinho elas já estão beirando aqui ó, ó o braquearão que é na área de APP aí ó, um braquearão terrível aí, ela vai vir babando, e eu testei o choque aqui galera, tá dando 20 mil, tá dando 20, 20 mil, vai ser uma pancada, vai cair de costa